Alexandra Cousteau, neta do oceanógrafo Jacques Cousteau, deu uma palestra em Nova Iorque para alertar sobre os riscos da poluição das águas do planeta A documentarista falou sobre os danos causados pela indústria têxtil, em especial pelo processo para atingir o tecido do algodão Para reduzir os danos deste processo, Alexandra propõe a utilização de uma nova tecnologia A técnica consiste em um tratamento prévio das fibras do tecido para diminuir a quantidade de água, de substâncias químicas e de tempo gasto Ela explica que um estudo recente mostrou que as águas do planeta estão contaminadas por 72 substâncias provenientes da tintura dos tecidos 30 delas não podem mais ser eliminadas De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável ao redor do mundo